Música Ele trouxe a motivação da Daphna. Ele trouxe a motivação. Ele trouxe a determinação. O que? Ele trouxe o choro lá também. O choro não está lá. Esperamos, ele está lá? Ele está lá. 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 Ele tá lá. Ele está lá. Ele foi lá. Ele está lá. Ele tirou. A bola. Ele tirou. A bola. Ele tirou. Porque